Então, o MEI, para os olhos do governo, ele é o pequeno empresário. E o que seria esse pequeno empresário? O que caracteriza isso? O pequeno empresário, ele é aquela empresa que pode faturar, durante o ano, até 81 mil reais. Esses são os valores atuais, no ano de 2018. Então, se ele está faturando até 81 mil reais, ele está enquadrado como MEI. Uma outra situação que enquadra ele, seria ele não ser sócio. Como ele é individual, então ele não pode ser sócio de outra empresa. Ele não pode atuar como administrador também, de outra empresa. E ele não pode ter outra empresa também. Então, individual, ele pode ter apenas uma empresa. Esse cálculo de 81 mil reais anual, se a gente for fazer uma média estimativa mensal, então ele pode estar faturando até 6.750 reais por mês. O que daria ali uns 81 mil reais anuais. Um outro detalhe importante para que ele se enquadre nessa condição, é que ele pode ter, no máximo, até um funcionário. A partir do momento que ele começa a ter mais de um, o governo entende que ele está crescendo, então já não se enquadra mais como um pequeno empresário. E também tem um limite de compras, que ele pode fazer de até 80% do seu faturamento. Ou seja, 80% lá dos seus 81 mil. E é o que a gente ia falar aqui também, a outra obrigação, que seria o envio da declaração anual. Que é essa que agora a gente reforça aqui. O prazo vai até dia 31 de maio. 31 de maio é quinta-feira, próxima quinta-feira. Então, o que vale ressaltar? Dia 31 é feriado. Então, feriado, possivelmente, não vai estar funcionando muitas coisas aí. Então, é bom, como uma dica para o pessoal aí, que procure os escritórios, ou quem possa fazer suas declarações, para fazer até o dia 30. Se deixar para cima da hora ali, pode ter um problema de internet, alguma coisa que vai estar prejudicando a empresa.